Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um vídeo rápido, mais uma informação muito relevante que vai com certeza trazer um pouco de reflexão sobre algo que eu falo aqui constantemente no canal do CACP. Eu estou falando a respeito do Adventismo e de sua profetisa, a senhora Ellen G. White. Afinal de contas, é verdade que no Adventismo há uma idolatria densa por Ellen G. White? É verdade que muitos Adventistas colocam Ellen G. White num patamar do mesmo nível dos escritores bíblicos ou até mais, porque outro dia eu até passei um vídeo aqui mostrando um fanático da Igreja Adventista dizendo que Ellen G. White é superior ao apóstolo Paulo. Bom, tudo isso nós vamos ver aqui neste vídeo rapidamente com um print de um pastor da Igreja Adventista ou que foi falando sobre isso, mas eu mostro tudo isso para você depois da nossa vinheta. Pois é, pessoal. Eu recebi aqui um print do senhor Patrick Siqueira comentando essa questão. Ele que teve um trave violento aí com o pastor Killer, que é o superintendente da seita para a América Latina e o pau quebrou, parece que ele foi exonerado, enfim. Mas ele ainda não saiu oficialmente, até onde eu tenho informação, da seita Adventista. Mas ele fez aqui um print, e veja, eu não fui atrás não, mandaram para mim aqui para eu comentar. Nesse print, ele faz alguns comentários sobre a velhinha. A velhinha que ele fala aqui é a senhora Ellen G. White. Um tal de Gabriel Gonçalves afirma só Ellen White, kkkkk, quer dizer, ele faz uma ironia sobre essa pecha de que Ellen G. White é tão sacrosanta quanto as escrituras sagradas. Que para o Adventista é isso. Aí o Patrick Siqueira faz a resposta, faz o comentário do que escreveu o Gabriel Gonçalves. Ele fala assim, Gabriel Gonçalves, o problema é grande. A velhinha nunca pediu para fazerem o que fazem com os escritos dela. Sempre disse que a Bíblia é a única norma de fé e obediência. Mas a idolatria rola solta. Então, veja, primeira coisa que nós temos aqui que reconhecer no print do Sr. Patrick. Primeiro, ele assume categoricamente, veja, é um cara estudado, cheio de vivência dentro da seita, teve uma briga com o diretor da América Latina da organização, e ele faz aqui uma afirmativa que é muito contundente. A idolatria rola solta. Ou seja, quando eu aqui, neste canal, e os demais amigos, irmãos e apologistas que fazem comentários aqui, dizem que dentro da Igreja Adventista há uma idolatria em favor ou ao redor de L.G. White, nós não estamos inventando nada. Isso é fato. Está documentado. É a vida dessa seita. Nós até dizemos, fazemos uma analogia, assim como está Maria para o catolicismo, na mariolatria, está L.G. White para o adventismo, na whitelatria. É o que eles vivem. E aqui, o Patrick Siqueira, um cara bem conceituado, ou o que for bem conceituado dentro da seita, vai dizer exatamente isso. Que existe essa idolatria. Não é utopia, não é invenção, não é conjectura, não é loucubrações, é fato. Existe dentro da Igreja Adventista uma whitelatria. Existe uma veneração por L.G. White. Agora, vamos analisar o resto do que ele falou aqui. Porque, veja, ele não foi de todo verdadeiro aqui. Ele assume que é uma idolatria, mas ele joga a culpa da idolatria em cima ou sobre os adeptos, e não sobre L.G. White. Ele ainda coloca ela num adjetivo carinhoso de velhinha, ou vovozinha, como alguns a chamam. Agora, eu vou mostrar umas coisas pra vocês aqui, que vai contrariar o que o Sr. Patrick falou. Olha aí, eu já li isso aqui outras vezes, mas vou reiteradamente falar. Olha, orientação profética no Movimento Adventista, página 106. L.G. White falando. Olha aí, gente. Minha missão abrange a obra de um profeta, mas não termina aí. Quer dizer, não é a mesma coisa que um profeta bíblico, não. É parecida, mas não termina aí. Vai além. É o que ela está insinuando aqui. Que a obra dela vai além de um profeta bíblico. Aí, aquele pastor, que depois eu ponho a foto dele aí, que eu não vou citar o nome dele aqui. Mas aquele pastor doido que falou que L.G. White é superior a Paulo, não está tão doido assim. A própria L.G. White está insinuando que ela é superior a Paulo. Aí ela fala no Primeiros Escritos, página 258. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. O quê? As mensagens dela. E ela fala aí de quem mexer num alfinete ou num bloco dessas mensagens. A salvação das almas dependem de L.G. White. L.G. White fala de si mesma. Ela se autoproclama. Olha aí. Testemunhos Seletos, volume 2, página 276. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos seus profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu espírito. Ou seja, de L.G. White. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero deixar claro que, primeiro, o Patrick tem razão. Existe uma white-latria ou uma veneração por L.G. White dentro da organização adventista. Isso é verdade. Agora, o que não é verdade é que é culpa de má interpretação dos adeptos da igreja ou da seita. Isso não é verdade, Patrick. Por quê? Porque o que nós observamos na própria L.G. White é chamando para si uma autoridade que vai além da própria escritura sagrada. Veja, ela fala que a obra dela vai além do que a dos profetas e do que a dos apóstolos. E ela fala que o que ela recebeu de revelação é de vital importância para a salvação das almas. E aí, os senhores vêm dizer, como o senhor Leandro Quadros, como o senhor Rodrigo Silva, como você mesmo, Patrick, vocês vêm dizer que ela apontou para as escrituras e não para si mesma? Ela pode, como dizia o saudoso pastor Nathanael Rinaldi, ter falado pelos dois lados da boca. De um lado falando que, ó, é a Bíblia. Mas do outro falando, a minha obra vai além do que os profetas e apóstolos bíblicos. Então, gente, veja, esse print do Patrick é muito relevante porque realmente ele assume que há uma idolatria ali dentro. E nós conversamos o tempo todo com ex-membros da seita e eles falam abertamente que há uma white-latria ali dentro. Escancarada. Agora, eu agora, neste momento aqui, conversando com você, já desbaratei o Patrick na questão de que a Ellen White não chama isso para si. Ela chama. Ela chama e ela evoca sobre si uma autoridade além dos profetas e além da Bíblia Sagrada. Então, querido, você que está me ouvindo aí, que tem alguma dúvida que o adventismo é tão idólatra quanto a igreja católica, tire essa dúvida do seu coração porque é fato. Eu não estou aqui fazendo conjecturas furadas ou vazias. Eu estou mostrando evidência. O próprio pastor da seita, um cara graduado, pós-graduado, bem estruturado, um cara que fala macio e etc, com uma jactância semântica e tudo mais, está admitindo que há uma idolatria dentro da seita por Ellen G. White e ele erra. Claro, quando ele fala que a velhinha não tem culpa. Não, a velhinha tem culpa. A velhinha se autoproclama. E os seus seguidores jogam confete sobre ela mais ainda. Então, lamentavelmente, a igreja adventista critica a igreja católica por ser mariolatra, por adorar e venerar a Virgem Maria, mas ao mesmo tempo eles fazem isso com Ellen G. White. Como faz a igreja da Santa Vó Rosa com a Senhora Rosa, que colocaram ela já no céu? Como faz a igreja de William Branha, Tabernáculo da Fé, com esse indivíduo? Como fazem os mormos com José F. Smith? Como fazem a Sociedade Torre de Vigia com Charles Tese Hossel e etc? Ou seja, a igreja adventista é uma seita, e não é qualquer seita, é uma seita idólatra. É uma seita que subjuga a palavra de Deus em prol da sua profetisa e a coloca em segundo plano. Esta é a verdade. Quem quer tampar o sol com a peneira, vai ouvir lá os videozinhos em Godeiros que tem por aí, desses artistas da Novo Tempo que fingem que são pastores, né? Se colocam ali como telepastores, televisivos da Novo Tempo. Mas não se enganem, eles são artistas e não pastores. Eles não estão dizendo a verdade pra você. Estou aqui dando o meu alerta e citando palavras de um pastor da organização, ou de alguém que foi pastor da organização, dizendo que é fato. Há uma idolatria. Então, meu amigo, você quer sair da idolatria? A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Que igreja é essa que você tem que sair? Não é só igreja católica, não. É igreja adventista também. Tá ok? Bem, gente, se gostou do nosso vídeo, compartilhe, divulgue. Baixe também o nosso app lá na Play Store, é gratuito. O app do CACP vai ter tudo pra você aí na palma da sua mão no seu celular. E também, se você gostou dos nossos cursos, tem algum interesse, depois você pode clicar aí e acessar os nossos cursos. Também você pode participar através do Apoie-se, cooperando com o nosso ministério. Tá bom? Um abraço, então, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.